Aves e alimentação equilibrada são sinônimos de qualidade de vida. Neste domingo é comemorado o Dia Mundial da Alimentação e o governo está de olho no que vai à mesa do brasileiro. Segundo o IBGE, 90% das pessoas comem poucas frutas, verduras e legumes. Há 20 anos, durante a gravidez, Roseni descobriu que estava pré-diabética e que teria que reaprender a viver nesta condição. Mas a consciência pesou só em 2007. Foi quando Roseni entrou no programa Doce Desafio, uma iniciativa da Universidade de Brasília que orienta quem tem diabetes ou pré-diabetes. Dentro desse programa é preciso passar por um treinamento de força. É um parâmetro para o orientador prescrever exercícios. Mas o que mudou para valer na rotina dela foi a alimentação. Eu aprendi a me alimentar melhor, a me orientar como me alimentar, que tipo de coisas eu posso comer. Então assim, eu como de três em três horas, eu tomo bastante líquido, como bastante frutas. Em termos de alimentação, eu tenho consciência, eu sei o que eu posso comer. Neste Dia Mundial da Alimentação, especialistas estão de olho nos hábitos dos brasileiros à mesa. Segundo pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% das pessoas comem poucas frutas, legumes e verduras. A coordenadora do programa Doce Desafio explica, são poucas as pessoas que leem as informações nos rótulos de embalagens. Segundo ela, existem produtos light com valores nutricionais acima dos produtos tradicionais. Ela ainda orienta, não apenas diabéticos, mas todos precisam ter consciência na hora de se alimentar. Por exemplo, consumir várias pequenas refeições ao longo do dia tende a ser mais adequado. Por quê? Porque você não empanturra você mesmo com uma quantidade grande de nutrientes de uma só vez e com isso é mais difícil você ficar ganhando peso e criar certas resistências. O consumo de frutas, legumes, verduras tem sido cada vez mais ainda bem recomendado e é fundamental para que a gente tenha um bom aporte de fibras, vitaminas e minerais, que são fundamentais para a gente manter a boa saúde. Além do diabetes, outro problema causado pela má alimentação, segundo o Ministério da Saúde, são as doenças cardiovasculares, que estão associadas às principais causas de morte no Brasil. A má alimentação está ligada também a problemas psicológicos causados pelo excesso de peso. Para calcular o peso ideal, basta dividir o peso pela altura ao quadrado. Se o resultado for menor que 18,5, você está com baixo peso. De 18,5 a 24,99, o seu peso está adequado. De 25 a 29,99, sobrepeso. E maior que 30, obesidade. Há 12 anos, o governo tem uma política nacional que incentiva boas práticas à mesa. O Ministério da Saúde tem uma política, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. É uma das políticas integradoras da Política Nacional de Saúde. Essa política estabelece um conjunto de ações vinculadas aos serviços de saúde para a promoção da alimentação saudável. Desde o ato do amamentar, incentivar o aleitamento materno, até o tratamento de uma doença associada à alimentação já no indivíduo adulto. Também estamos trabalhando numa perspectiva bastante intersetorial, que é com o desenvolvimento de um plano nacional de prevenção e controle da obesidade. Entendendo que a obesidade é uma doença, mas que demanda respostas de um conjunto de atores da sociedade, como da agricultura, da área de comunicação, do setor saúde e do setor de desenvolvimento social.